Olá pessoal, hoje acessaremos nossos roteadores corporativos via API. Disponibilizaremos as rotas API na página do produto, na parte de arquivos para downloads. As rotas e o Insomnia estarão na mesma pasta .zip. Tem um total de 110 rotas configuradas. Assim que finalizar o download do arquivo, é necessário descompactar a pasta e instalar o Insomnia. Após iremos abrir o Insomnia e importar as rotas. Para importar, basta arrastar o arquivo para o Insomnia. Finalizando a importação, iremos clicar no arquivo. Após em Zeus V4 Variables e em Manage Environments. Nesta parte, é necessário editar apenas o IP, senha e versão de firmware do AP. Nosso AP está com o IP padrão, então alteraremos apenas a senha e a versão de firmware. Para visualizar a versão, podemos acessar a interface do AP. Agora que já configuramos os acessos, vamos ir na rota para logar no AP, que é System Authenticate e clique em Send. Se os parâmetros estiverem todos corretos, irá retornar um token de login. Se surgirem dúvidas durante o processo, não hesite em deixar um comentário. Siga nosso canal e dê um like. Até a próxima configuração.